Fala, galera! Aqui sou eu, meu professor Alex Anderson. Hoje eu trago para vocês a correção do PET2 2021. História, semana 3 do 9º ano. Mas antes de começar a correção, se inscrever no canal, hein? Conta com a sua inscrição. Bora ajudar o professor aqui a chegar a 200K. O botão não vai te perder, né? Deixa o super like aí no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e ative o sininho. Bora garantir aquele 10 em história, hein? Vem comigo. Semana 3, unidade temática. O nascimento da República no Brasil e os processos históricos até a metade do século XX. Tema, a relação entre o governo republicano e os povos indígenas brasileiros. Caros estudantes, essa semana vamos conhecer e reconhecer a relação entre o novo regime político brasileiro, a República, com os povos nativos do Brasil, os indígenas. Veremos como a República assistiu e construiu a imagem das nações indígenas, além de buscar a inserção dessas nações ao modelo republicano. Atividade 1. Leia o decreto que cria o Serviço de Proteção aos Índios, né? Decreto 8.072, de 20 de junho de 1910, né? Aí tem o artigo, né? O Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais, criado no Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Tem, por fim, né? A. Prestar assistência aos índios do Brasil, que vivam aldeados, reunidos em tribos, em estado nômade ou promiscuamente como civilizados. E a B. Estabelecer em zonas férteis, dotadas de condições de saubridade, de mananciais ou cursos de água e meios fáceis e irregulares de comunicação. Centros agrícolas, constituídos por trabalhadores nacionais, que satisfaçam as exigências do presente regulamento. Quais eram os objetivos ao criar o SPI em relação aos povos indígenas? Prestar toda assistência para todos os indígenas do território nacional. Agora, né, dois, o artigo, né? Segundo, da assistência, de que se trata o artigo primeiro terá por objetivo. Terceiro, põe em prática os meios mais eficazes para evitar que os civilizados invadam a terra dos índios e reciprocamente, né? Aí aqui está o quarto, fazer respeitar a organização interna das diversas tribos, sua independência, seus hábitos e instituições. Não intervindo para alterá-los, senão com brandura e consultando sempre a vontade dos respectivos chefes. Qual juízo de valor preconceito se expressa em relação aos indígenas no texto? Preconceito em não considerar os indígenas como civilizados também. Atividade 3. Conquista e fortificação foram temas que preocuparam brasileiros durante a época turbulenta da Segunda Guerra Mundial. A guerra na qual o Brasil entrou formalmente em 1942 proporcionou um constante pano de fundo para as imagens projetadas no índio. A conquista portuguesa foi examinada à luz das últimas ameaças europeias à soberania nacional, sempre fiéis ao Brasil. Os índios, mais uma vez, estavam provando seu patriotismo, contribuindo para os esforços da guerra através da produção agrícola e da borracha. A retórica do governo sublinhava que, dado o amor do índio em seu território, seu amor ao Brasil seria uma simples extensão. Qual o uso da imagem do indígena frente à Segunda Guerra Mundial e à participação brasileira? Da imagem de patriotismo do indígena, que amava seu território e, portanto, também defenderia ele, mesmo que não fosse diretamente. Então é isso, gente. O máximo de correção é de patch 2 2021. Semana 3, história, nono ano. Garantiu aquele 10 histórias? Bora garantir nos outros patches, hein? Olha toda semana 3 aí no playlist, hein? Vai lá fazer sua correção de inglês, ciência, está tudo lá, hein? E se inscreva no canal. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos.